Boa noite a todos e obrigado pela vossa presença. Começo a minha intervenção por fazer uma primeira análise a este jogo, em que o primeiro facto é, desde logo, a equipa de arbitragem e o VAR repetir quase na plenitude o mesmo da quarta jornada que foi do jogo Sporting Club Braga, Sporting Lisboa e Benfica. Com tantas opções, não me parece razoável a opção que foi tomada pelo Conselho de Arbitragem e esse é o primeiro dado para análise. Depois, analisando o jogo, verificámos que houve, no meu entender, uma análise diferente dos lances praticados pelos atletas de uma equipa face aos lances praticados pelos atletas do nosso Vitória Sport Clube. Quando nós temos um atleta nosso, que é a 2 metros da área do Sport Lisboa e Benfica, impedido de prosseguir com uma falta grave, e não há a marcação dessa falta, mas não há a análise do cartão amarelo para o atleta do Benfica, posteriormente, num primeiro lance de um atleta nosso, a 60 metros da área para onde o Benfica atacava, quer dizer, a primeira intervenção é logo a de um estado com um cartão amarelo, parece-me que a análise não foi a mais adequada. Depois temos um momento importante do jogo, em que penso que vocês já devem ter visto as imagens, e se não tiverem, podem pedir à comunicação do Vitória, que nós já temos os hologramas, em que deixo à vossa análise o porquê de não ter havido, no mínimo, uma intervenção do bar. Não sei se não houve comunicações, foi um problema de comunicações, agora deixo à vossa análise esse momento importante do jogo. Quero dar também os parabéns aos atletas do Vitória Sport Clube, que, perante todos estes fatores, conseguiram manter um equilíbrio emocional que permitiu que o jogo decorresse de forma correta, adequada, em que ficou evidente que o Vitória Sport Clube se supervisou à equipa adversária em todos os momentos do jogo. Na segunda parte, nós fizemos uma pressão em que, de facto, um adversário fortíssimo conseguimos dominar o jogo, e tão de parabéns os meus atletas. Também permitam-me constatar que ficou hoje evidente que o futebol também há desconto de tempo, como no básquet, nós não tínhamos essa noção, mas, de facto, quando é preciso fazer desconto de tempo, basta lançar tochas e os jogos param o tempo que for necessário e quebram o ritmo do jogo e não há nada a fazer, porque, de facto, é assim e tem que ser assim. Permitam-me também que vos peça depois a análise ao tempo útil do jogo. Normalmente, as equipas grandes queixam-se que há pouco tempo útil do jogo, nós, Vitória Sport Clube, como equipa grande que somos, também pedimos a vossa análise ao tempo útil do jogo de hoje. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado pela vossa atenção.